E ontem, pessoal, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão aqui em Aracaju para prender equipamentos eletrônicos utilizados por usuários de redes sociais na divulgação de conteúdos nazistas e antissemistas e prática de atos de discriminação e de preconceito. Os agentes federais apreenderam celulares, computadores e mídias pertencentes ao investigado que pode responder pela prática do crime de racismo. A identidade dele não foi divulgada pela polícia. Deixa eu mudar de assunto, vamos falar agora sobre um alerta. Principalmente, a gente tem tratado isso desde a semana passada, que é o câncer na região da boca. A gente precisa estar atento. É que durante esse mês de maio existe uma campanha chamada de Maio Vermelho. E a gente vai falar sobre esta questão de saúde agora no BG Manhã. Virou pra cá? Profissionais da odontologia fizeram uma ação no centro de Aracaju para orientar a população sobre esses cuidados. Exatamente com a boca. A saúde da gente começa pela boca. E é isso que a gente tem abordado aqui durante este mês, exatamente por causa da questão da prevenção. Já diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar, né, meu amigo? Então, a gente tem que se cuidar. A gente não tem que ir ao médico porque ficou doente. A gente vai pra evitar a doença. A reportagem na tela do BG Manhã. Durante a ação, as pessoas receberam panfletos com informações sobre o câncer de boca. Durante todo o dia, a clínica realizou avaliações gratuitas. Cerca de 200 pessoas foram atendidas. A Aline frequenta o dentista a cada seis meses. Diz estar sempre atenta à saúde bucal. O câncer, ele avança cada dia que passa. Nós devemos irmos para o dentista em cada seis meses para cuidar. O câncer de boca é um dos mais agressivos. Segundo o Ministério da Saúde, 15 mil pessoas por ano são diagnosticadas com a doença no país. O dentista explica que as pessoas devem ficar atentas a alguns sinais. Aquela feridinha que passou 15 dias, não cicatrizou, é de se abrir o olho. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2025, a prevenção pode ajudar a reduzir a incidência de câncer de boca em até 25%. A doença pode ser prevenida com medidas simples. O exame de frente ao espelho que cada paciente, cada pessoa possa fazer em casa, um minuto, dois minutos do seu dia. E também manter a boca limpa, né? Se diagnosticado no início e tratado de maneira adequada, as chances de cura chegam a 80%. O dentista também alerta que fumantes e pessoas que consomem bebida alcoólica com frequência apresentam maior risco de desenvolver a doença. O fumo porque esquenta a cavidade bucal. Então, onde tem um calor, altera-se a temperatura da boca e as células que fazem, se transformam em células cancerígenas, elas com esse calor, elas tendem a trabalhar no sentido maléfico do organismo. E o álcool também. Dona Luziene tinha pouca informação sobre o câncer de boca. Agora garante que vai dar uma atenção ainda maior à saúde bucal. Eu já estava mais um pouco desligada da minha vida, mas agora em diante eu vou começar a me acordar para a vida. Obrigada. 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 Obrigada.